AJ Santos RGS 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 AJ honors file Casei com o cavaré, casei com o cavaré A Jojo chupa legal, deixa na ponta do pé Aquaral sensacional, melhor que minha ex mulher A Jojo chupa legal, deixa na ponta do pé Aquaral sensacional, melhor que minha ex mulher Melhor que minha ex mulher, melhor que minha ex mulher Terminei, voltei pra cachorrada Por causa da ciumenta que eu aturava em casa Minha tormentava, toda amamorada Já me fez passar vergonha por causa das vaca Mundo deu voltas, meu pai tá em alta Vários contadinho tá brotando lá em casa Mundo deu voltas, pai tá em alta de segunda A segunda é várias dando uma sentada Tô de volta pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex namorada Agora chora, sua amiga é mal falsa Vem teu pau em você e nela eu meti a vara De volta pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex namorada Agora chora, sua amiga é mal falsa Vem teu pau em você e nela eu taquei a vara Eu ativei o modo foda-se a putara e a minha guarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra e ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego outra, ela voca, joga até nada e ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego outra, ela voca e ela joga, joga, joga na minha cara DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto, vou pegar várias delas Henrique de Ferraz comprou uma moto, vou pegar várias delas No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pegamos uma bebeca Henrique passou bolado com duas chucas na garupa O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa Chamou no grau, cuidado tchucar pra nossa sua bunda Chamou do grau, cuidado tchucar pra nossa sua bunda Os amiguinhos que tá de PT Se não tiver, digo aquela, nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De meia, ó, tô comendo várias checas E ela maeta demais Não me queria ir agora Quem me dá buceta só porque eu tô de pissada E tá tereca, canta, não, vai tá liberada Quem me dá, você tá só porque eu tô de peça E tá tereca, tô no brilhinho, vai tá liberada É, 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 é O obrigado que eu tá de PT Se não tiver, digo aquela, nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De meia, ó, tô comendo várias checas E ela maeta demais Não me queria ir agora Quem me dá buceta só porque eu tô de pissada Ochilando as castas, radinho na cintura Bonés e pra trás, só caçando puta Ochilando as castas, radinho na cintura Bonés e pra trás, só caçando puta Ochilando as castas, radinho na cintura Bonés e pra trás, só caçando puta Quanto mais eu vou gemendo Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Tua cara não engana ainda Mas quando ta louca Ô moça, vou colocar, vou colocar, vou colocar com força O diguinho, o diguinho, o diguinho só vai te falar uma coisa Ô moça, vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Nós bota elas pra mamar, nós é ruim não marca a toca Depois chega o emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou AJ, Santos, RGS E aí Boca de pelos, tu beijou, a mina que mamou o bondeiro E aí Boca de pelos, tu beijou, a mina que mamou o bondeiro E aí Boca de pelos, tu beijou, a mina que mamou o bondeiro Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não vem a culpa fim de namorar Tu gosta dos carinha que não presta É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala mozão Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala mozão Vai sentando, sentando, sentando Sento no bico da glock Rebola e tira o short e vem, vamo fuder Vem, rebola na tua pica Eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer O Gabriel arrancou meu cabaço E me botou de quarto, botando pra fuder Sucessada com as gata Sento no bico da glock Rebola e tira o short e vem, vamo fuder Vem, rebola na tua pica Eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer O Gabriel arrancou meu cabaço E me botou de quarto, botando pra fuder Sucessada com as gata Churrascada e piscina Ei meu mano, a pé tá braba Pra elas entra no creme Elas, 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 elas Elas, 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 elas Elas pula na piscina Depois pula na pica Elas pula na piscina Depois pula na pica Elas pula na piscina Depois pula na pica Elas pula na pica Elas pula na pica Ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo E eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco Meu acento e gostou, fico e gostou, o Luiz é firme, já vou o diabo Meu acento e gostou, fico e gostou, chama do diabo Meu acento e gostou, fico e gostou, o Luiz é firme, já vou o diabo Meu acento e gostou, fico e gostou, chama do diabo Eu vou voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu vou voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada É todo show, ela está me querendo, sabem que o Muzi é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pensavam hoje em dia tá rendendo Pode crer que errou a nossa tropa até, humildade é lixo mas é render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus cães, porque minha maior meta é deixar minha família bem Eu brotei no baile da Colômbia, pra te conhecer Comecei a dançar sem vergonha, pra você se envolver Você não esperava por isso, te falei que isso aqui era o bicho Quando toca isso aqui é o perigo, não tem coisa melhor que isso Eu não vou embora, eu não vou embora Barile da Colômbia virou minha casa agora Eu não vou embora, eu não vou embora Barile da Colômbia virou minha casa agora 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 Se cadar o rolé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da PEN é o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola Que tá tudo bom Ligar de infinito, cabelinho na regra Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Então vem qualquer, viu, crente Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga Vem ou pinta, não se apega Toma, 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 toma Cara de brava que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada E as vezes ela suta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Voltei pra as puta Voltei pra as puta AJ, Santos RGS V Sexo e o mesure pra as puta Voltei pra as puta Voltei pra as puta Tamparão Que faz a tua Tchau, tchau.